Música 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 Boxe! Cintura! 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 Respira! Wipe! Está claro! Um lado! Musa, direita! Tira de frente e pusas direita! Ela vai botar o Jackson... O teu也, pode gritar! Vai, vem! Bate a cintura agora! Tem que encostar. Isso! Montar de mão. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Agarrou, vai! Agarrou, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Entra no ponto de terra! Entra na hora, Jair. Vamos lá, cara! Vamos lá, cara! Vai, vai! Vai, vai! 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 Vai, vai! 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 Vai, vai! É! 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 Ó! É! 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 Vai pra cima, cara, na pança, pra cima, tá deixando ela na distância, ó. Vai pra cima, cara. Vai pra cima, cara. Vai pra cima, cara, pra cima, 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 pra cima. Não tem joelho não. Vai pra cima, vai pra cima, 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 pra cima Pra cima dela, cruza. Aca, aca. Cruzada, cruzada. Cruzada, aca cara. Cruzada, aca, cruza, aca. Aca, aca. Eita cara. Isso! Pra cima dela, vai. Bora, bora. Pra cima dela, vai cara. Isso! Para claro, retomar agora. Vai lá, cara. Quero ser, quero ser, quero ser. Vai retomar agora, vai. Vai pra cima, agora vai pro jogo! Vai pro jogo! Vai pro jogo! Tira esse jab dela, você tá mandando o jab! Vai pro jogo! Vai pro jogo! Vai pro jogo! Bora pro jogo! Isso! Vai pro jogo! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cruza isso! Vai, cara! Vai, cara! Vai, vai! Vai, vai, vai! Acabou a Ruta, vai, adianta a barreira, vai! Também é tudo, também é tudo. Aliás, vai, vai! Vai, quase, mais! E vai, e vai! Na acolha, na acolha, e vai. Aperta, que é uma acolha? É uma peixe dela, a pele é lupa agora Vem, pra aí hoje. Ó, vai deixá-lo, vai na barra do lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.